Ela só me chama de lindo e de gostoso e de maior filé E você é o mó de chifre, perdeu pro papazinho a massa da mulher Ela só me chama de lindo e de gostoso e de maior filé E você é o mó de chifre, perdeu pro papazinho a massa da mulher Eu sou o cara, o homem que faz ela gostar E você é o mó de chifre, o melhor que você faz é logo se mandar Se manda mó de chifre, cai logo fora a mané Todo mundo vai saber que você perdeu pra mim a massa da mulher Se manda mó de chifre, cai logo fora a mané Todo mundo vai saber que você perdeu pra mim a massa da mulher Ela só me chama de lindo e de gostoso e de maior filé E você é o mó de chifre, perdeu pro papazinho a massa da mulher Ela só me chama de lindo e de gostoso e de maior filé E você é o mó de chifre, perdeu pro papazinho a massa da mulher Eu sou o cara, o único homem que faz ela gostar E você é o mó de chifre, o melhor que você faz é logo se mandar Se manda mó de chifre, cai logo fora a mané Todo mundo vai saber que você perdeu pra mim a massa da mulher Se manda mó de chifre, cai logo fora a mané Todo mundo vai saber que você perdeu pra mim a massa da mulher Eu sou o cara, o único homem que faz ela gostar Se manda mó de chifre, cai logo fora a mané E você é o mó de chifre, o melhor que você faz é logo se mandar Se manda mó de chifre, cai logo fora a mané Todo mundo vai saber que você perdeu pra mim a massa da mulher Se manda mó de chifre, cai logo fora a mané E você é o cara, o único homem que faz ela gostar Se manda mó de chifre, cai logo fora a mané Se manda mó de chifre, cai logo fora a mané Todo mundo vai saber que você perdeu pra mim a massa da mulher Se manda mó de chifre, cai logo fora a mané Todo mundo vai saber que você perdeu pra mim a mais linda mulher A barra tá pesada, a barra tá pesada O meu salário já não dá pra comprar nada A barra tá pesada, a barra tá pesada O meu salário já não dá pra comprar nada Aumenta tudo a toda hora Ninguém aguenta infração O que é que eu vou fazer agora Com essa mixaria que não dá nem pro feijão A barra tá pesada, a barra tá pesada O meu salário já não dá pra comprar nada A barra tá pesada, a barra tá pesada A barra tá pesada, o meu salário já não dá pra comprar nada A gasolina nem se fala A cesta básica faliu Só tem um jeito, eu mando agora Você está tudo lascado no Brasil A barra tá pesada, a barra tá pesada A barra tá pesada, o meu salário já não dá pra comprar nada A barra tá pesada, a barra tá pesada O meu salário já não dá pra comprar nada A gasolina nem se fala A barra tá pesada, a barra tá pesada, o meu salário já não dá pra comprar nada A barra tá pesada, o meu salário já não dá pra comprar nada Lenilson Filho, a nova pegada do forró Vai ser um mega show de bola, é hoje que a vaca chora Iê, 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 o meu time vai vencer Já vou comemorar, vem ao som do piseiro Vai ser chuva de gol do meu amigo artilheiro Vai ser um mega show de bola, é hoje que a vaca chora Iê, 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 o meu time vai vencer Já vou comemorar, vem ao som do piseiro Vai ser chuva de gol do meu amigo artilheiro É gol, é gol, é gol, o meu time ganhou Vou correr para o abraço e beijar o meu amor É gol, é gol, é gol, o meu time ganhou Vou correr para o abraço e beijar o meu amor Vai ser um mega show de bola, é hoje que a vaca chora E ei, 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 o meu time vai vencer Já vou comemorar bem ao som do piseiro Vai ser chuva de gol do meu amigo artilheiro Vai ser um mega show de bola, é hoje que a vaca chora E ei, 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 o meu time vai vencer Já vou comemorar bem ao som do piseiro Vai ser chuva de gol do meu amigo artilheiro É gol, é gol, é gol, o meu time ganhou Vou correr para o abraço e beijar o meu amor É gol, é gol, é gol, o meu time ganhou Vou correr para o abraço e beijar o meu amor Meu Brasil Um país lindo e de riqueza Tanta gente na pobreza Dormindo nesse chão Meu Brasil Um país lindo e de riqueza Tanta gente na pobreza Dormindo nesse chão Não dá mais pra ver Tanta gente Dormindo nas calçadas Amanhece o dia Não tem nem o que comer Não dá mais pra ver Tanta gente Dormindo nas calçadas Amanhece o dia E não tem nem o que comer A nossa esperança É que tudo isso agora se acabe Há tanta gente Carente pela rua Mendigando o próprio pão Meu Brasil Um país lindo e de riqueza Tanta gente Tanta gente Na pobreza Dormindo nesse chão Meu Brasil Um país lindo e de riqueza Tanta gente Tanta gente Tanta gente Dormindo na pobreza Dormindo nesse chão Não dá mais pra ver Tanta gente Dormindo nas calçadas Amanhece o dia E não tem nem o que comer A nossa esperança é que tudo isso agora se acabe Há tanta gente carente pela rua, mendigando o próprio pão Meu Brasil, um país lindo e de riqueza Tanta gente na pobreza, dormindo nesse chão Lenilson Filho, a nova pegada do forró No forró, quando tem mulher bonita Todo mundo se agita, ninguém pode ficar só No forró, sanfoneiro puxa o fole Sabumbeiro não dá mole, triangueiro não tem dó No forró, quando tem mulher na pista Todo mundo se agita, vira um forró No forró, sanfoneiro puxa o fole Sabumbeiro não dá mole, triangueiro arrocha o nó Sem tem forró, eu danço a noite inteira More na faceira, agarradinho é bom demais Amanhece o dia, eu pego a minha amada Boto o pé na estrada, vou cair na vaquejada Tô apaixonado por forró, faquejada e mulher Se o sanfoneiro for do bom, eu não arredo o pé Tô apaixonado por forró, faquejada e mulher Se o sanfoneiro for do bom, eu não arredo o pé Tenho vida de gato Tenho vida de gato Sou vaqueiro apaixonado Tenho vida de gato Tenho vida de gato Sou vaqueiro apaixonado No forró, quando tem mulher bonita Todo mundo se agita, ninguém pode ficar só No forró, sanfoneiro puxa o fole Sabombeiro não dá mole, triangueiro não tem dó No forró, quando tem mulher na pista Todo mundo se agita, vira um forró Sabombeiro não dá mole, triangueiro arrocha o nó Se tem forró, eu danço a noite inteira Morena parceira, agarradinho é bom demais Amanhece o dia, eu pego a minha amada Boto o pé na estrada, vou cair na vaquejada Tô apaixonado por forró, faquejada e mulher Se o sanfoneiro for do bom, eu não arredo o pé Tô apaixonado por forró, faquejada e mulher Se o sanfoneiro for do bom, eu não arredo o pé Ei, vida de gado Ei, vida de gado Sou vaqueiro apaixonado Ei, vida de gado Ei, vida de gado Sou vaqueiro apaixonado Lenilson Filho A nova pegada do forró Meu coração não aguenta mais sofrer Eu estou aqui sozinho, triste na solidão Meu coração não aguenta mais sofrer Eu estou aqui sozinho, triste na solidão O tempo passa e você não me liga Nenhuma mensagem aqui no meu Facebook O tempo passa e você não me liga Nenhuma mensagem aqui no meu Facebook Meu coração não aguenta mais sofrer Eu estou aqui sozinho, triste na solidão Eu estou aqui sozinho, triste na solidão Meu coração não aguenta mais sofrer Meu coração não aguenta mais sofrer Eu estou aqui sozinho, triste na solidão Meu coração não aguenta mais sofrer O tempo passa e você não me liga Nenhuma mensagem aqui no meu Facebook Ai amor, eu não consigo te esquecer Ai amor, volta logo, vem me ver Ai amor, eu não consigo te esquecer Ai amor, volta logo, vem me ver Meu coração não aguenta mais sofrer Eu estou aqui sozinho, triste na solidão Meu coração não aguenta mais sofrer Eu estou aqui sozinho, triste na solidão Lenilson Filho, a nova pegada do forró Estrela cadente na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Estrela cadente na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Quero falar um poema que eu fiz ontem a noite Pensando em você Sei que te amo amor, diz pra mim Minha estrela, eu não vou te perder Você está dentro de mim Eu estou escondido no seu coração Quando amor no romance, nem se quebra nem com tiro de canhão Estrela cadente na terra brilhar Estrela cadente na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Estrela cadente na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Quero falar um poema que eu fiz ontem a noite Pensando em você Sei que te amo amor, diz pra mim Minha estrela, eu não vou te perder Você está dentro de mim Eu estou escondido no seu coração Quando amor a dois no romance Nem se quebra nem com tiro de canhão Estrela cadente na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Estrela cadente na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Estrela cadente na terra brilhar Estrela cadente na terra brilhar Estrela cadente na terra brilhar Lenilson Filho, a nova pegada do forró Vem dançar forró, não tem coisa melhor Vem dançar forró, não tem coisa melhor Você perde a caloria, é melhor do que a academia Arrocha no forró, não tem coisa melhor Arrocha no forró, não tem coisa melhor Você perde a caloria, é melhor do que a academia Segura o zavumbeiro, segura o triangueiro Puxa o fólio e safoneiro até o dia clarear Vem dançar forró, não tem coisa melhor Pega a morena e vem dançar forró No meio do salão, balança pra cá, balança pra lá É melhor do que a academia Arrocha no forró, não tem coisa melhor Arrocha no forró, não tem coisa melhor Vem dançar forró, não tem coisa melhor Vem dançar forró, não tem coisa melhor Você perde a caloria, é melhor do que a academia Arrocha no forró, não tem coisa melhor Arrocha no forró, não tem coisa melhor Você perde a caloria, é melhor do que a academia Segura o zavumbeiro, segura o triangueiro Puxa o fólio e safoneiro até o dia clarear Segura o zavumbeiro, segura o triangueiro Puxa o fólio e safoneiro até o dia clarear Vem dançar forró, não tem coisa melhor Você perde a caloria, é melhor do que a academia Pega a morena e vem dançar forró No meio do salão, balança pra cá, balança pra lá Até o zavumbeiro, segura o zavumbeiro Puxa o fólio e safoneiro até o dia clarear Segura o zavumbeiro, segura o triangueiro Puxa o fólio e safoneiro até o dia clarear Puxa o fólio e safoneiro até o dia clarear Lenilson Filho, a nova pegada do forró Magrinha, tão bonitinha Seu corpo parece o da boneca barbe Já cresceu, virou mulher Está na flor da idade Magrinha, tão bonitinha Seu corpo parece o da boneca barbe Já cresceu, virou mulher Está na flor da idade Linda, 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 linda Que beleza de mulher Tem todos os requisitos Que o homem quer, o homem quer Linda, 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 linda Que beleza de mulher Tem todos os requisitos Que o homem quer, o homem quer Qualquer dia eu vou dizer pra ela Que eu tô ligado nela Eu vou me declarar Se ela quer namorar comigo Vou me ter como amigo Só pra conversar Qualquer dia eu vou dizer pra ela Que eu tô ligado nela Eu vou me declarar Se ela quer namorar comigo Vou me ter como amigo Só pra conversar Magrinha, tão bonitinha Seu corpo parece o da boneca barbe Já cresceu, virou mulher Está na flor da idade Magrinha, tão bonitinha Seu corpo parece o da boneca barbe Já cresceu, virou mulher Está na flor da idade Linda, 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 linda Que beleza de mulher Tem todos os requisitos Que o homem quer, o homem quer Linda, 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 linda Que beleza de mulher Tem todos os requisitos Que o homem quer, o homem quer Qualquer dia eu vou dizer pra ela Que eu tô ligado nela Eu vou me declarar Se ela quer namorar comigo Vou me ter como amigo Só pra conversar Qualquer dia eu vou dizer pra ela Que eu tô ligado nela Eu vou me declarar Se ela quer namorar comigo Vou me ter como amigo Só pra conversar Qualquer dia eu vou dizer pra ela Que eu tô ligado nela Eu vou me declarar Se ela quer namorar comigo Vou me ter como amigo Só pra conversar Qualquer dia eu vou dizer pra ela Que eu tô ligado nela Eu vou me declarar Se ela quer namorar comigo Vou me ter como amigo Só pra conversar Lemir o seu filho A nova pinhada do forró Não, eu não vou se importar A TV passar Com outro alguém Sei Que foi tudo ilusão Mas o meu coração Não vai te perdoar Você se maltrata e machuca O meu coração Faz dele brinquedo Seu pano de chão Depois que é usado É jogado fora O tempo é quem vai dizer Por onde seguir Enquanto um chora O outro sorri Por isso seguimos a mesma estrada O tempo é quem vai dizer Por onde seguir Enquanto um chora O outro sorri Por isso seguimos a mesma estrada Não, eu não vou se importar A TV passar Por um outro alguém Eu não vou se importar 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 Todo começo tem que ter o fim Por isso seguimos a mesma estrada Eu me sinto perdido, não sei onde ir Todo começo tem que ter o fim Por isso seguimos a mesma estrada Eu me sinto perdido, não sei onde ir Todo começo tem que ter o fim Por isso seguimos a mesma estrada Eu te amo Lenilson Filho, a nova pegada do forró É o amor É o amor É o amor Você me dá Você me dá paixão Você me dá alegria, alegria no meu coração É sempre assim Você do meu lado Você que é o grande amor da minha vida É o amor É o amor É o amor É sempre assim É sempre assim Você do meu lado Você que é o grande amor da minha vida É o amor 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 Je parou Sofri demais Sofri demais A nossa história de amor O tempo passou E você não escreveu Tentei ligar Mas você não atendeu aquele momento O passado se perdeu Ainda diz Que o culpado sou eu Tudo que eu queria Era motivo pra sorrir E você me deu razão Pra me deixar aqui sozinho na escuridão Quem sabe pra onde ir Você jogou fora Nossa história chegou ao fim Eu te amei Como ninguém te amou Eu mesmo assim Você usou e abusou Meu sentimento Você não suportou Sofri demais A nossa história de amor O tempo passou E você não escreveu Tentei ligar Mas você não atendeu Aquele momento O passado se perdeu Ainda diz Que o culpado sou eu Tudo que eu queria Era motivo pra sorrir E você me deu razão Pra me deixar aqui sozinho na escuridão Sem saber pra onde ir Você jogou fora Nossa história chegou ao fim Leniu seu filho A nova pegada do forró Quando a gente perde a confiança Perde a esperança Deixa tudo pra trás O que a gente leva na lembrança Só o tempo não apaga Só o tempo não apaga Só o tempo não apaga Mas quem sofre não quer mais Quando a gente perde a confiança Perde a esperança Deixa tudo pra trás O que a gente leva na lembrança Só o tempo não apaga Mas quem sofre não quer mais A gente não dá mais pra viver Preciso esquecer você A gente não dá mais pra viver Preciso esquecer você Vou sair por aí Vou curtir forró Chacha do chote E baião atrás de um xodó Vou sair por aí Vou curtir forró Chacha do chote E baião atrás de um xodó Ai, solidão Ai, solidão Vou tentar esquecer Quem me fez sofrer Ai, solidão Quando se vai um amor Nasce outra paixão A gente não dá mais pra viver A gente não dá mais pra viver Preciso esquecer você Agir Agir Não dá mais pra viver Preciso esquecer você Música 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 Jú, 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 Juliet O som do teu beijo A nova pegada do forró Ju, 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 Juliette Sou, 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 sou teu tiete Bela, 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 Juliette O som do teu beijo é igualzinho de xiclete Bela, 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 Juliette O som do teu beijo é igualzinho de xiclete Faz bloco, 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 xic, xic, xic Crete, 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 Juliette, Juliette Vamos misturar Juliette com o tiete Faz bloco, 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 xic, xic, xic Crete, 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 Juliette, Juliette Vamos misturar Juliette com o tiete Jujuju, Jujuliette Sou, 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 sou teu tiete Jujuju, Jujuliette Sou, 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 sou teu tiete Bela, 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 Juliette O som do teu beijo é igualzinho de chicrete Faz ploco, 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 chique, chic, crito, crete, 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 crete com Juliette Faz bloco, 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 chic, 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 crepe, 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 juliette, juliette Vamos misturar juliette com tiete Faz bloco, bloco, chic, 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 crepe, 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 juliette, juliette Vamos misturar juliette com tiete Não, 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 não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade é que não tem felicidade Nunca nenhum vaqueiro se acostuma na cidade Já tô indo embora, vou morar no meio do mato É Deus que vai noite e dia me alegrar A minha namorada já está à minha espera Com minha espora, meu cavalo e minha cela E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa Não, 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 não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade é que não tem felicidade Nunca nenhum vaqueiro se acostuma na cidade Não, 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 não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade é que não tem felicidade Nunca nenhum vaqueiro se acostuma na cidade Já tô indo embora, vou morar no meio do mato É Deus que vai noite e dia me alegrar A minha namorada já está à minha espera Com minha espora, meu cavalo e minha cela E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa Não, 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 não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade é que não tem felicidade Nunca nenhum vaqueiro se acostuma na cidade Não, 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 não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade é que não tem felicidade Nunca nenhum vaqueiro se acostuma na cidade Ela só me chama de lindo e de gostoso e de maior filé E você é o mó de chifre, perdeu pro papaizinho a mais linda mulher Eu sou o cara, o único homem que faz ela gostar E você é o mó de chifre, o melhor que você faz é logo se mandar Te manda mó de chifre, cai logo fora a mané Todo mundo vai saber que você perdeu pra mim a mais linda mulher Te manda mó de chifre, cai logo fora a mané Todo mundo vai saber que você perdeu pra mim a mais linda mulher Ela só me chama de lindo e de gostoso e de maior filé E você é o mó de chifre, perdeu pro papaizinho a mais linda mulher Eu sou o cara, o único homem que faz ela gostar E você é o mó de chifre, o melhor que você faz é logo se mandar Te manda mó de chifre, cai logo fora a mané Todo mundo vai saber que você perdeu pra mim a mais linda mulher Te manda mó de chifre, cai logo fora a mané Todo mundo vai saber que você perdeu pra mim a mais linda mulher Te manda mó de chifre, cai logo fora a mané Todo mundo vai saber que você perdeu pra mim a mais linda mulher Te manda mó de chifre, cai logo fora a mané Todo mundo vai saber que você perdeu pra mim a mais linda mulher Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer Morrer por amor Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer Morrer por amor Morrer por amor Sinto sua falta Estando longe de você Sem os teus carinhos Eu não sei mais viver Você é a minha vida Meu amor, minha paixão Vem amor Vem dar calor A esse pobre coração Música 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 Se eu chorar, se eu chorar Meu amor, minha paixão Vem amor Vem dar calor A esse pobre coração Música Preciso te encontrar, meu bem querer Preciso te amar Amor Amor, tenho pra te dar Numa noite de lua Preciso te encontrar, meu bem querer Preciso te amar Amor, tenho pra te dar Numa noite de lua Só você Só você incendiou meu coração Só você nesta noite de São João Só você incendiou meu coração Só você nesta noite de São João Só você incendiou meu coração Preciso te encontrar, meu bem querer Preciso te amar Amor, tenho pra te dar Numa noite de lua Numa noite de lua Numa noite de lua Preciso te encontrar, meu bem querer Preciso te encontrar, meu bem querer Só você incendiou meu coração Só você incendiou meu coração Só você nesta noite de São João Amor Amor, meu bem Amor, meu bem Não faz assim comigo Não faz assim comigo Eu não mereço esse castigo Quero estar perto de você Amor, meu bem Numa noite de lua Numa noite de lua Só você incendiou meu coração Só você nesta noite de São João Preciso te encontrar, meu bem querer Preciso te amar Amor, tenho pra te dar Numa noite de lua Numa noite de lua Preciso te encontrar, meu bem querer Preciso te amar Amor, tenho pra te dar Numa noite de lua Só você incendiou meu coração Só você nesta noite de São João Só você incendiou meu coração Só você nesta noite de São João Eu apanho da mulher Apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Minha mulher cobra de mim muito ciú Michael No meu perfume que tem cheiro de mulher Eu nunca vi ciúme e Dor de Desgarrado Qual é o teu coragem de bater numa mulher Eu apanho da mulher Apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Maldito homem que bate numa mulher Me abraça a fada e não tem teu coração Se diz que é macho que bate numa mulher Vem bater no homem pra tu ver como é que é Eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Mas a mulher foi feita pra se dar carinho Pra dar beijinho sem regar da quem nem for Lutar no colo, balançar, fazer beijinho Levar por mim e lhe chamar de beijamor Mas a mulher foi feita pra se dar carinho Pra dar beijinho sem regar da quem nem for Lutar no colo, balançar, fazer beijinho Levar por mim e lhe chamar de beijamor Eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Minha mulher cobra de bimbo do zil Do meu perfume que tem cheio de mulher Eu nunca vi siúdo e dor de desgarrado Mas não tenho coragem de bater numa mulher Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Maldito homem que bate numa mulher Me abraçado não tem Deus no coração Se diz que é macho que bate numa mulher Vem bater no ombro pra tu ver como é que é Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Mas a mulher foi feita pra se dar carinho Pra dar beijinho sem regada quem deixou E tá no couro pra lançar fazer dengue Leva por mim e me chamar de beijafo Mas a mulher foi feita pra se dar carinho Pra dar beijinho sem regada quem deixou E tá no couro pra lançar fazer dengue Leva por mim e me chamar de beijafo Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Leve o seu filho A nova pegada do forró Eu sei você, meu corpo treme, eu choro O amor é assim, te imploro Na real de coração pode crer Que era agora eu estar sóis com você Eu sei você, meu corpo treme, eu choro O amor é assim, te imploro Na real de coração pode crer Que era agora eu estar sóis com você Me chame aí, ou vem aqui Tem que ser logo, me queira contigo Bem agarrado, inseparáveis Eu quero amor, você comigo Me chame aí, ou vem aqui Tem que ser logo, me queira contigo Bem agarrado, inseparáveis Eu quero amor, você comigo Eu sei você, meu corpo treme, eu choro O amor é assim, te imploro Na real de coração pode crer Que era agora eu estar sóis com você Eu sei você, meu corpo treme, eu choro Eu sei você, meu corpo treme, eu choro O amor é assim, te imploro Na real de coração pode crer Que era agora eu estar sóis com você Me chame aí, ou vem aqui Tem que ser logo, me queira contigo Bem agarrado, inseparáveis Eu quero amor, você comigo Me chame aí, ou vem aqui Tem que ser logo, me queira contigo Bem agarrado, inseparáveis Eu quero amor, você comigo Me chame aí, ou vem aqui Tem que ser logo, me queira contigo Bem agarrado, inseparáveis Eu quero amor, você comigo Me chame aí, ou vem aqui Tem que ser logo, me queira contigo Bem agarrado, inseparáveis Eu quero amor, você comigo É, Renilson Filho na pisadinha Bota pra tora Bota pra tora Bota pra tora Ela só gosta Quando bota tudo Bota pra tora Bota pra tora Ela só gosta Quando bota tudo, ela sobe e desce Pedindo 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 tudo, a galega e a morena Quando chega no salão Vai descendo até embaixo Deixando os homens doidão A galega e a morena Quando chega no salão Vai descendo até embaixo É aquela confusão Ela sobe e desce Pedindo tudo, ela sobe e desce Pedindo tudo, ela sobe e desce Pedindo tudo, ela sobe e desce Pedindo tudo Ô Didi, deixa a música tocar Ela só gosta quando bota tudo Bota pra atorar, bota pra atorar Ela só gosta quando bota tudo Bota pra atorar, bota pra atorar Ela só gosta Quando bota tudo, ela sobe e desce Pedindo tudo, ela sobe e desce Pedindo tudo A galega e a morena, quando chega no salão Vai descendo até embaixo, deixando os homens doidão A galega e a morena, quando chega no salão Vai descendo até embaixo, é aquela confusão Ela sobe e desce, pedindo tudo 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 Cansei de ficar sozinho, esperando por você, amor A saudade bate forte dentro do meu peito Não tem jeito Cansei de ficar sozinho, esperando por você, amor A saudade bate forte dentro do meu peito Não tem jeito Cansei de ficar sozinho, esperando por você, amor A saudade bate forte dentro do meu peito Não tem jeito Vou sair por aí, à procura de um novo amor Porque sei que você não voltou Vou sair por aí, à procura de um novo amor Porque sei que você não voltou Nem sei o que fazer A sua ausência tá doendo demais Quem disse que homem não chora Quando ela vai embora Chora demais No momento do prazer Tento esquecer você A sua voz Não me sai do pensamento Pois eu já me decidi Que eu só posso ser feliz Viver a vida Se exclui você de mim Nos momentos de prazer Tento esquecer você Tento esquecer você A sua voz Não me sai do pensamento Pois eu já me decidi Que eu só posso ser feliz Viver a vida Se exclui você de mim Cansei de ficar sozinho, esperando por você, amor A saudade barbe forte dentro do meu peito Não tem jeito Cansei de ficar sozinho, esperando por você, amor A saudade barbe forte dentro do meu peito Não tem jeito Não tem jeito Eu vou embora pro forró Pra dançar um choque Agarradinho, dando cheiro no cangoto Eu vou embora pro forró Pra dançar um choque Agarradinho, dando cheiro no cangoto Eu vou embora pro forró Pra dançar um choque Agarradinho, dando cheiro no cangoto Eu vou embora pro forró Pra dançar um choque Agarradinho, dando cheiro no cangoto É doce pra lá, é doce pra cá Dançar um choque Agarradinho, dando cheiro no cangoto É doce pra lá, é doce pra cá Dançar um choque Agarradinho, dando cheiro no cangoto É doce pra lá, é doce pra cá Dançar um choque Agarradinho, dando cheiro no cangoto É doce pra lá, é doce pra cá Dançar um choque Agarradinho, dando cheiro no cangoto Salfoneiro, puxo, fólios, abumbeiro, tu, 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 o triangueiro, no tingling Salfoneiro, puxo, fólios, abumbeiro, tu, 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 o triangueiro, no tingling Pra dar cheiro no cangote, presta atenção Eu vou-me embora pro forró pra dançar no chote Agarradinho dando um cheiro no cangote É doce pra lá, é doce pra cá Dançando um chote Agarradinho dando um cheiro no cangote Salfoneiro, puxo, fólios, abumbeiro, tu, 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 o triangueiro, no tingling Salfoneiro, puxo, fólios, abumbeiro, tu, 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 o triangueiro, no tingling Salfoneiro, puxo, fólios, abumbeiro, tu, 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 o triangueiro, no tingling É doce pra lá, é doce pra cá Dançando um chote Agarradinho dando um cheiro no cangote É doce pra lá, é doce pra cá Dançando um chote Agarradinho dando um cheiro no cangote Silêncio Silêncio F Lenilson Filho, a nova pegada do forró Dona do meu coração Fui embora, me deixou na solidão Agora me abraço com o travesseiro Passo a noite sentindo o seu cheiro Ai amor, me diz por favor Se tu ainda gosta de mim Ai amor, qual foi a razão Não entendo a sua decisão Lembra as tardes de domingo Tudo era tão lindo Só nós dois a passear Era feito um beija-flor da flor Sentindo o sabor do seu jeito de amar Não faz assim, meu bem Meu bem querer Razão deste meu viver Não faz assim, meu bem Comigo não Dona do meu coração Lembra as tardes de domingo Tudo era tão lindo Só nós dois a passear Era feito um beija-flor da flor Sentindo o sabor do seu jeito de amar Não faz assim, meu bem Não faz assim, meu bem Meu bem querer Razão deste meu viver Não faz assim, meu bem Comigo não Dona do meu coração Não faz assim, meu bem Não faz assim, meu bem Não faz assim, meu bem Fala mal de mim Porque tem inveja Morre de vontade de querer seu Pense mais um pouco Tenha consciência Faça uma oração Não se pegue com Deus Fala mal de mim Vive me criticando Não sabe o motivo Porque eu vivo bem O mundo dá volta E eu vivo rodando Na trilha da vida Desse vai e vem Esse olho gordo Que tudo se depara Deus deixou na cara Pra te dar visão Sem olhar a vida Do próximo bem Isso não faz bem Com seu coração Com muita fé em Deus E minha humildade Eu vou seguindo em frente Cantando também Fazendo meus chulos Por muita cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meus showzinhos Por muita cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fala mal de mim Porque tem inveja Morre de vontade de querer seu Pense mais um pouco Tenha consciência Faça uma oração Se pegue com Deus Fala mal de mim Vive me criticando Não sabe o motivo Porque eu vivo bem O mundo dá volta E eu vivo rodando Na trilha da vida Desse vai e vem Esse olho gordo Que tudo se depara Deus deixou na cara Pra te dar visão Sem olhar a vida Do próximo bem Isso não faz bem Com seu coração Com muita fé em Deus E minha humildade Eu vou seguindo em frente Cantando também Fazendo meus chulos Por muita cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meus showzinhos Por muita cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meus chulos Por muita cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meus chulos Por muita cidade Sem querer passar por cima de ninguém Música Carolina foi pro samba, Carolina Pra dançar o cheiei, Carolina Todo mundo cai, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Hum, 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 Carolina Hum, 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 Carolina Pelo cheiro que ela tem Gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia que dançava, Carolina Só por causa do cheirinho, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina Hum, 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 Carolina Hum, 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 Carolina Todo mundo tava lá Foi chegando o delegado, Carolina Pra olhar os que dançava, Carolina O xerife entrou na dança, Carolina E no fim também cheirava, Carolina Hum, 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 Carolina Hum, 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 Carolina E no fim também cheirava, Carolina Leia e o seu filho A nova pegada do forró Carolina Hum, 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 Carolina Carolina foi pro samba, Carolina Pra dançar o cheiei, Carolina Todo mundo cai, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Hum, 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 Carolina Hum, 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 Carolina Pelo cheiro que ela tem Gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia que dançava, Carolina Só por causa do cheirinho, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina Hum, 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 Carolina Hum, 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 Carolina Todo mundo tava lá Foi chegando o delegado, Carolina Pra olhar os que dançava, Carolina O xerife entrou na dança, Carolina E no fim também cheirava, Carolina Hum, 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 Carolina Hum, hum, Carolina E no fim também cheirava, Carolina Hum, hum, hum... E no fim também nothing ! E no fim também Pela ir que51 Aeee Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração Eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar O seu jeito O seu jeito Qualquer jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Amor cachorro é aquele que vai e volta Amor cachorro é aquele que vai e volta Ela manda ele embora e fica olhando da janela Ela fica pensando nele, ele fica pensando nela Ela manda ele embora e fica olhando da janela Ela fica pensando nele, ele fica pensando nela A solidão bate forte no meu peito A vontade é de voltar pra casa Ela passa um saco dizendo, não volte não Senão você vai apanhar de chinelão Eu vou pular, tomar mais um Até o dia amanhecer De repente ela me liga Meu amor, vamos beber Amor cachorro é aquele que vai e volta Amor cachorro é aquele que vai e volta Ela manda ele embora e fica olhando da janela Ela fica pensando nele, ele fica pensando nela Ela manda ele embora e fica olhando da janela Amor cachorro é aquele que vai e volta Amor cachorro é aquele que vai e volta Ela manda ele embora e fica olhando da janela Ela fica pensando nele, ele fica pensando nela Em Nilson Filho, a nova brincada do forró A solidão bate forte no meu peito A vontade é de voltar pra casa Ela passa um saco dizendo, não volte não Senão você vai apanhar de chinelão Eu vou pular, tomar mais um Até o dia amanhecer De repente ela me liga Meu amor, vamos beber Amor cachorro é aquele que vai e volta Amor cachorro é aquele que vai e volta Ela manda ele embora e fica olhando da janela Ela fica pensando nele, ele fica pensando nela Ela manda ele embora e fica olhando da janela Amor cachorro é aquele que vai e volta Amor cachorro é aquele que vai e volta Ela manda ele embora e fica olhando da janela Ela fica pensando nele, ele fica pensando nela Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Se por acaso me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não 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 Não, veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Não, veja pra quem dá seu coração Olha garota, não seja louca não Não, veja pra quem dá seu coração Lenilson Filho de Pernambuco Alô Rio Grande do Norte Vai ter vaquejada Quero mandar um abraço pro meu parceiro Francisco Lopes Meu cavalo Palo Vim Meu cavalo é bom de boi Meu cavalo é bom de boi Quando ele entra na pista é pra derrubar boi Meu cavalo é bom de boi Quando ele entra na pista é pra derrubar boi Meu cavalo é domado no pé do paredão Quando entra na disputa não perde pra ninguém não Derruba o boi na faixa, aquele poeirão Vai e pergunta o albuto Se o boi valeu ou não Melhor da vaquejada, meu palomínio do sertão Levantando o troféu, o nome campeão Lenilson Filho, a nova brigada do vovó Lenilson Filho, a nova brigada do vovó Achei aquele poeirão, vai e pergunto ao culto Se o boi valeu ou não Melhor da vaquejada, meu palomim do sertão Levantando o troféu, o nome campeão Melhor da vaquejada, meu palomim do sertão Levantando o troféu, o nome campeão Melhor da vaquejada, meu palomim do sertão Levantando o troféu, o nome campeão Meu cavalo é bom de boi, meu cavalo é bom de boi Quando ele entra na pista, é pra derrubar boi Meu cavalo é bom de boi, meu cavalo é bom de boi Quando ele entra na pista, é pra derrubar o bagulho Você é do tipo que só fala e não faz E eu já te perdoei demais Que pena você não foi capaz de me fazer feliz Então vá, faz o que você quiser E hoje quem não quer, mas você sou eu Adeus, Adeus Quantas vezes me negou seu carinho Me deixou sozinho e eu chorei Veja agora as voltas que o mundo dá Você pede pra voltar, mas eu cansei Cansei de sobrar, cansei de sofrer Cansei de ficar esperando você Hoje eu te quero, longe de mim Foi você quem quis assim E tem meu amor, me amava demais Você abusou, só tirou minha paz Não vá sofrer, muito menos chorar Só procure saber o que é amar Você é do tipo que só fala e não faz E eu já te perdoei demais Que pena você não foi capaz De me fazer feliz Então vá, faz o que você quiser Que hoje quem não quer, mas você sou eu Adeus, Adeus Quantas vezes me negou seu carinho Me deixou sozinho e eu chorei Veja agora as voltas que o mundo dá Você pede pra voltar, mas eu cansei Cansei de sobrar, cansei de sofrer Cansei de ficar esperando você Hoje eu te quero, longe de mim Foi você quem quis assim E tem meu amor, me amava demais Você abusou, só tirou minha paz Não vá sofrer, muito menos chorar Só procure saber o que é amar Cansei de sobrar, cansei de sobrar Cansei de sobrar, cansei de sofrer Cansei de ficar esperando você Hoje eu te quero, longe de mim Foi você quem quis assim E tem meu amor, me amava demais Você abusou, só tirou minha paz Não vá sofrer, muito menos chorar Só procure saber o que é amar O rico pega o carro sempre a passear O pobre sai pra passear E o carro pega O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega, o rico pega o carro e sai pra passear Todo rico tem um meio de vida, todo pobre tem a vida pelo meio A verdade sempre bate na ferida, por isso não me encaro, falo sem receio O pobre trabalhando e enchendo o saco do rico, o rico vai vivendo, vivendo de saco cheio O pobre tá baiando, enchendo o saco do rico O rico vai vivendo, vivendo de saco cheio Todo rico tem com medo e sobra E o pobre sobra de comer Nessa vida é cobra e pulindo cobra Os prometem que resolve, resolvendo prometer Todo rico tem com medo e sobra E o pobre sobra de comer Nessa vida é cobra e pulindo cobra Os prometem que resolve, resolvendo prometer O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega, o rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear, e o carro pega O rico pega o carro e sai pra passear, o pobre sai pra passear E o carro pega, o rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear, e o carro pega Todo rico tem com medo e sobra E o pobre sobra de comer Nessa vida é cobra e pulindo cobra Os prometem que resolve, resolvendo prometer Todo rico tem com medo e sobra E o pobre sobra de comer Nessa vida é cobra e pulindo cobra Os prometem que resolve, resolvendo prometer O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega, o rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear, e o carro pega